o tchau 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 Que viagem é essa, meu, ? ele está na cabeça e eu tenho uma demência ele tem uma demência grande E eu fiz só conferir a nova atualização do pocket ends ,,associais, o texto não carregou mano, é valy deus, então , eu vou contar as histórias de como eu consegui meus brawlers porquê o que isso Vai de 5 de fevereiro Uma nova criatura Possível Participa do Discord Não, não quero Mas beleza Caçamba, viu Vou clicar aqui Nada pra fazer direito Então vou deixar aqui Onde é que tá o bolo Não sei, vai procurar Será que eu mato aquela aranha? Bora matar aquela aranha Sai, velho É porque tem semente aqui do lado E essas desgranhinhas Tá tacando, porque eu não mostrei no último episódio Porque meio que ficou impossível Ai, ai Tô sendo tacado Tu tá ficando doido Vou tirar a face de casa Tá me atrapalhando muito Caraca, velho Mano Tá complicado isso aqui Ó, se você conseguir mil De São Valentim Você consegue atrair ali um besouro Aquele besourão lá, velho Que é o Como é que chama? O besouro bombardeiro Eu quero muito ele Mas vai ser complicado Porque Né Desse jeito que a gente tá, mano Esses caras não param de atacar Ser maluco Tá acabando com o meu exército E desse jeito a gente vai conseguir matar ele Caraca, cara de pau Olha aqui, cara de pau Então eu preciso conseguir mais coisa Eu vou demorar 24 horas pra fazer um negócio desse Porque é impossível um negócio desse Acho que eu vou ficar o dia inteiro aqui pra focar E Tem uma aranha ali, né Pra Pra completar com chave de ouro isso aqui Meu amigo, tem 11 Nem ferrando tem 11 Paga não, cego Nossa, mano Nós regaçou, velho Também os caras só Maluco Tá tendo pouco demais Que que é isso aqui Ah Fácil Ah Ah, vula da aranha não O jogo O jogo maldito, velho Ah, mas vula da aranha, mano Vai Vou ter que abandonar Porque senão Eu vou ter que Nossa, mano Essa aranha aqui tá me dando prejuízo Prejuízo, mano Vai dar prejuízo Bora Já tem 6 aqui mesmo Bora Mas é uma sacanagem, velho Depois a gente vai pegar todo o bolo, tá Não Não se preocupem, beleza Depois a gente atrai Vai ficar aí o bichão aí Não Não importa Vou salvar o jogo Mas O importante é isso É o dia de São Valentim Que é comemorado lá fora, né Lá fora Não No quintal da tua casa Assim Engraçadão você, hein Fora do país, né Galerinha Voltando aqui É Não contar as histórias dos Brawler lá, né Mas assim, velho Mano Aqui eu fiquei 3 Porque eu achei que eu ia conseguir ganhar Mas eu tomei uma Eu não perdi Eu tomei uma sova Daquela Daquela aranha com soldado nível 2 Mano Soldado nível 2 Aquela aranha lá Ela é muito forte Mas, né Vamos ficar aqui contando Essa história besta De Arthur Porque a gente não tem nada pra fazer Cara E assim Bolo 24 horas 24 horas por dia Esse bolo vai estar aqui E a gente precisa acabar Primeiro Eu não vou Eu vou acabar com as formigas vermelhas A cada dia Eu vou fazer isso daí Porque se eu acabar com as formigas vermelhas Eu vou conseguir esse bicho E aí eu vou tentar matar ele Porque ele é bem complicadinho, viu Ele precisa ficar bravo com a gente Mano Porque Vai ser meio complicado Mas eu acho que dá Né Agora que a gente consiga também Uma skin Meio que lendária, né E se depois Isso aqui Isso aqui Eu vou ter que gastar sabe quantos reais 50 Tira Não vai gastar não Vai gastar uns 20 reais Porque Né Você não precisa gastar no outro Você precisa gastar nos dois primeiros Cadê Ah, mano Mudou Não, ó 100 por 300 Aqui também tem as coisas Ó Olha essa cor, mano Que isso A formiga rosa Com a bunda de coração Ah Que porra é isso Entendi Anúncio por recompensa Não precisa de batalha de ficha aqui Porque eu não quero batalhar por enquanto, cara Eu vou ter um exército melhor Porque, assim Se considerar o exército que eu tenho hoje Você pode jogar no lixo Porque não é possível, né Ah, não Ah, não Eu sou muito burro, véi Pelo menos Não tem dúvidas Vamos chamar um psicólogo Ah, não, véi Eu não sei como é que eu peguei isso aqui Eu não faço ideia Mano Ainda bem que esse vídeo tá aqui, né Eu vou contar a história da Piper Eu tava ensinando minha mãe A pegar o Edgar Porque eu não ia conseguir pegar o Edgar de primeira Porque eu não ia conseguir Porque minha mãe ia tá viajando Resultado Ia mostrar pra ela o negócio lá das caixas, né Vai abrir E aí Ganhar a Piper do nada Assim Do nada Cara, o que eu fiz, maluco? Nossa senhora Agora eu tô triste Perdi um episódio também, né Porque eu consegui a aranha Agora não pode vir a aranha também Essa bosta dessa aranha Bom Vamos pra segunda parte do vídeo Eu vou encerrar esta primeira gravação Nossa Não fica doido É só essa primeira parte Da burrata que eu fiz Pelo amor de Deus Que que foi isso Mas eu vou acabar com as formigas vermelhas Muitas vezes Pra gente já conseguir Eliminar elas Depois é só Né Dar um Crão E vencer isso aí Falou Trolei muito Gente Na verdade Na verdade Não Eu quero essa segunda parte Estou burrico Mas hoje a gente tá aqui Pra derrotar Sabe quem? Ali ó Escorpião Eu invoquei ele Pra quem assiste alguns vídeos aí Sabe que você pega uma pedrinha aqui Deixa eu mostrar aqui Aqui debaixo Nessa Onde é que tá em cima Aqui Desse Essa balota verde Que bonticoso Aí Você pega lá Você invoca Um negócio Chatinho Traição É o amor mesmo E a gente já pode Né Capturar ele Eu já vou capturar ele Agora Porque ele tá com pouca vida Que eu já Já dou uns hate nele aí Pra Vai ser esperto Pra dar até burro Quero ele de novo Quero ele de novo Calma Que que eu vou Não Tem como não Ou você Você ataca Ou você recruta Ou você Você seleciona Vai Vou eu Nossa Matou ainda Matou um ainda É óbvio que eu vou capturar Tá doido Isso Bora lá Não Não para não Lave só Só unhada De formiga Pra cá Se liga Nossa Todo mundo Vem pra cá Porque eu botei tudo aqui Pra gente Poder Tem muito exército Cara Cadê 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 Olá Muristão Olá Meninão Tirar uma print Aqui pra thumb Vem Amigo Nem Ferrado Olha que bicho lindo Bicho lindo Cê é louco Vem pra nós Que a gente vem Funcionar você depois Pra gente poder ter mais Exército forte Porque Eu sou batalha Ou a gente derrota A sua amiga vermelha Pra conseguir mais Aqueles negócio lá Eu acho que sim A gente derrota Vem Ah Escorpião Mano Queria usar ele na partida Pra ver como é que ele é Beleza Ah se você tivesse perguntando Por que tá com barulhão É porque a pessoa Que ela não sabe pensar não Ela botou tudinho aí Todos os negócios Porque esqueceu Vai igual ter um negócio aqui na porta Não dá Olha isso aqui Olha que coisa maravilhosa Olha isso Vai ser uma coisa Nossa senhora Mano Olha isso Só subindo Só subindo Só subindo Eu não sei o que eu vou fazer com essa semente Não Sinceramente eu não sei O que eu vou gastar Agora Sinceramente eu não sei onde que eu vou gastar essa semente Talvez seja Sei lá Tem alguma coisa aí Mas eu não faço menor ideia Vamos ver aqui Tal 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 Grande coisa Viu Tem escudos Escudos Não vou comprar não É óbvio que eu não vou comprar né mano 50 reais Pelo amor de Deus 50 reais não Mas enfim Vamos ver aqui Falta mais Nossa Falta muito ainda Cortar aqui e já volto Então voltando aqui Vai ter um monte de formiga Entrando ali Vamos ver ó Tem uma formiga estranha ali Enfim Cortei de novo aqui né Para ensinar a paciência De novo Eu aguento mais isso Pelo amor de Deus Para quem não sabe Eu estou narrando isso aqui tá Porque o áudio foi uma bosta Enfim É Voltando aqui Né Vamos Chamar os exércitos Vem exército Vem exército Agora sim eu vou ganhar Confio Só que não Mas enfim Vamos confiar Confiar em Deus Nosso pai Então bora Bora Ah é né Então bora Bora aqui Bora doidão Aqui ó As formigas tem que esperar Ela sair dali Como eu já derrotei a aranha A gente vai derrotar agora os outros Na verdade a aranha sumiu Mentira Ela derrotou Enfim Mata as aranhas As aranhas não As formigas Vai matar Mata 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 Pra suvar Dropa isso aí Meu amigo Agora é nosso Lugar aqui Tá vindo Mais umas formigas E uns soldados Ali também Agora vai ser A zica Mentira Só vem um soldado Ó as guerras ali Guerra de soldados Ai ajuda Pô Pelo amor de Deus Matar minha formiga Que que é isso Tá de sacanagem Minha cara Cês malucos Tudo Vagabundo Matar Mata a formiga Simbora Cadê Chegou 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 Soldado Foi de base Foi de base Foi de bocão Mata Mata a formiga 75 formigas vermelhas Senão a formiga Que tá Tá lá longe Essa formiga é bugada Essa formiga Da 3 horas da manhã Nunca jogue Pocket As 3 da manhã Mentira Nem tô jogando 3 da manhã Vai Mata 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 Essas formigas Vai É vá Pô Creio Agora a gente vai perder Algum soldado Pelo amor de Deus Não perdemos Samo foda Aqui é a nossa gangue É a gangue Dos Sei lá Ilusão Não sei Mas enfim Continua Vai Vai Mata Mata Essa formiga Vermelha Agora vamos vir aqui na folha Nossa a formiga tá distraída Pegando a folha Morreu Cara imagina Uma formiga E vai um monte de soldado Mordendo a sua bunda Cara deve doer né Pelo amor de Deus O que que eu tô falando Enfim Mata 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 Bora Bora Agora tem um trilhão Ali na Nossa senhora Agora perdemos Nossa Agora morremos Morreu um Pelo amor de Deus Não Não sou tanto de formiga Você tá doido Véi Episódio mais doido Que esse Não tem Vai mata Mata a formiga Olha o tanto de formiga Que tem ali Véi Mata Tem 49 Ah não 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 Me larga Me larga Nossa Caraca Que susto Véi Nossa o tanto de formiga Que tem Pelo amor de Deus Não 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 Recua Recua Pode recuar Não Não é possível Olha o tanto Sai 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 Daí mano Aí graças a Deus Graças ao meu santo Boa Nossa mano Tem muita formiga A gente vai ter que Né Tentar fazer Mais formigas Aí velho Temos 97 Cogumelos Fungos Né Vamos aqui Criar Mães Soldados 67 52 Vai agora Pra 30 37 Cortar aqui Ó 28 Soldados Dá pra Tentar Não sei Temos aqui Esses bichos Aqui Opa 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 As formiga Trabalhando Aí Como sempre Parece escrava E a formiga Que tá na porta Esperando alguma atualização Mas então Falou E fui Galera Não conseguimos derrotar As formigas Mas enfim Falou E fui